De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, Padre Robson de Oliveira exercia o comando da Organização Criminosa Empresarial que desviou o dinheiro da Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP, entidade criada para a construção da nova Basílica de Trindade, obra iniciada em 2012 e que ainda está na fase de fundação. Segundo os promotores de justiça, pelo menos 120 milhões de reais de doações de fiéis teriam sido utilizados para comprar imóveis, fazendas e casas de luxo. Além do padre, foram oferecidas denúncias contra outras 17 pessoas por crimes como associação criminosa, falsidade ideológica, apropriação em débita e lavagem de dinheiro. Os promotores afirmam que o religioso usava o dinheiro da entidade como se fosse dele, sem prestar contas ou se submeter às regras da associação. A investigação apontou que o esquema funcionava com quatro núcleos, um deles, dos beneficiários, formado principalmente por pessoas da família do padre, como a mãe, o pai e os irmãos. Uma das irmãs, Adriane, teria ganhado uma casa num condomínio fechado no valor de 400 mil reais, paga com dinheiro da AFIP. Outra denunciada é Ruane Carolina Azevedo Martins, apontada como braço direito do religioso e que aparece em imagens de circuito de segurança de um shopping entregando malas de dinheiro para criminosos que estavam extorquindo o padre. Em um dos e-mails interceptados pelos promotores, ela teria dito temos que proteger o padre. Se colocarem as mãos em determinados documentos, vai todo mundo preso. A operação, deflagrada em agosto desse ano, chegou a ser trancada pela Justiça Goiana, mas o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás autorizou a retomada dos trabalhos. O advogado de defesa do padre nega as acusações. A denúncia oferecida, nada tem de novo, são as mesmas injustas acusações feitas pelo Ministério Público em outubro, que agora são repetidas, em que o Ministério Público quer dizer como é que uma associação privada, que é como uma casa das pessoas, a sua casa, a minha casa, como é que ela deve ser gerida. É como o Ministério Público querer dizer, na sua casa, como você tem que colocar os móveis, como é que você tem que fazer compras no supermercado, qual veículo, qual carro você tem que comprar, é exatamente o que ele quer fazer. Quer dizer como é que a associação privada, que não recebe nenhum centavo de dinheiro público, tem que gastar o seu dinheiro. Isso é assunto da própria AFIP.